E o rapaz perdeu, vacilou, olha o contra-gol para o Rodrigo, o Rodrigo Pinto mais uma vez para fazer... Gol do Joaçaba! Ronei, no contra-golpe letal, olha o vacilo do Neto, olha o vacilo do Neto, a boa roubada do Ronei, ele abriu aqui na esquerda com o Rodrigo, o Rodrigo poderia até ter chutado para o gol, mas ele falou, Ronei, faz e vem para o abraço! Se ele consegue acertar o passo, o jogador do Jaraguá sairia livre, mas o passo saiu curto, e aí o Joaçaba teve mais uma... ao gol. Olha aí! Gol do Joaçaba! Leandro! O segundo gol do time da casa! E o gol importante, hein? O gol para dar um ânimo a mais, o gol para dar confiança para os jogadores que precisam muito do primeiro gol, da primeira vitória na RNF! Vem aqui com o Neto, que golaço! Gol do Jaraguá! É gol do Aro Negro! Um golaço de camisa 10, hein? Olha que golaço do Neto! A boa abertura com ele aqui na esquerda, ele nem pensou duas vezes, ele dominou, olhou e puxou para a perna esquerda, o chutaço com a canhota! Aí, pesca com o Bruninho! Bruninho, lançamento! Que bola esticada para o Neto! Na segunda trave sobrou para ele, Pirulito! Gol do Jaraguá! É gol para empatar a partida e colocar fogo no parquinho! É para deixar tudo igual, é para deixar o jogo emocionante, para deixar tudo em aberto! Olha aí para você, que tapa! Que passe açucaradíssimo para o Neto!